o salve galera beleza sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal do zaz vídeo de set factory bom nesse vídeo a gente vai estar continuando a nossa fábrica no último vídeo a gente instalou as refinarias instalou aqui os embaladores eu fiz um sistema de vai encher o eles com os containers vazios que eu já tenho uma outra fábrica esse sistema ele precisa de um start né você tem que pegar 1500 containers vazios inserir nele aí sim você vai permitir vai ligar todas as máquinas você não vai é ele precisa disso para continuar porque esses 1500 containers vazios eles vão ficar se auto reciclando eles vão fazer todo o processo vão chegar lá no terceiro na terceira fase vão ser invasos vão ser esvaziados vão voltar para serem enchidos novamente né e pra sustentar esse sistema pelo menos é são 100 containers cada um então você coloca mil são 15 máquinas 1500 container vazio você já precisa ter pronto pode fazer na mão pode botar uma maquininha lá para fazer não importa mas você precisa ter eles para isso aqui rodar certinho tá agora a gente vai fazer a gente vai fazer bem detalhado dessa vez o que que eu vou fazer agora agora a gente precisa dar fim nessa aqui ó nesse resíduo na resídua de polímero o resíduo pesado ele vai sair por nessa direção dá a volta por ali vai entrar aqui para virar o combustível envasado certo até aí tranquilão beleza mas ea nossa resina de polímero eu poderia mandar ela para um triturador seria simples fácil né bem prático mas não vou poder fazer isso que eu tenho um destino a gente coloca um destino muito melhor para ela vamos pegar pegar aqui a gente vai precisar aqui de seis de seis refinarias tá vamos lá vamos fazer desse lado a água tá vindo dali tem que caber seis refinarias nessa parte aqui vamos lá não importa eu posso fazer a esteira do resíduo passar por aqui uma uma duas três quatro e cinco e seis beleza o processo que vou utilizar aqui que que eu vou fazer eu vou fazer borracha para ir lá na quarta fase da da fábrica ela vai ser misturada com gasolina e vai fazer plástico reciclado tá então aqui que a gente vai fazer a gente vai fazer esse aqui ó plástico residual não eu vou fazer borracha residual exatamente seguinte a gente vai pegar misturar borracha com combustível e fazer plástico certo mas para isso eu também preciso de um start de borracha que eu vou ter na verdade é uma essa borracha é um aproveitamento do resíduo de polímero né que eu vou estar mandando para lá a gente vai fazer aqui 40 a 40 por minuto a gente é isso aí também é uma ótima receita alternativa não achar borracha residual ela não é alternativa uma receita padrão vamos fazer a gente vai usar seis delas borracha residual só que mesmo assim ó a gente vai estar gerando aqui a gente então vamos fazer com a 20 peças por minuto são 15 máquinas 15 vezes 20 são 300 a gente vai ter 300 de resíduo de resina de polímero a gente vai precisar de 40 a cada máquina então são 40 vezes 6 240 ainda vai ter uma sobrinha são 240 240 se eu colocar mais uma máquina são dá 280 então olha só a gente pode colocar mais uma máquina mas deixa eu ver se consigo colocar uma aqui nesse cantinho aqui ó a gente fica com 7 beleza a borracha residual então tá então a gente ali tá gerando 300 aqui eu tô gastando 280 ainda vai sobrar 20 esses itens esses 20 ao longo do tempo podem acumular na sua esteira e esse é um procedimento que ele não pode acumular que se ele acumula ele para e que a sua produção ali de de resíduo pesado de petróleo vai parar então a gente vai fazer um sisteminha de transbordo né que é de que vai fazer com que a gente possa produzir sem nenhum medo eu normalmente nunca olho essa que essa questão de eu sempre como que eu trabalho né eu não fico contando quanto de tudo eu tô fazendo simplesmente faço penso numa quantia crio ela né de produto e daí sim eu vejo qual o que eu faço com ele é interessante quer dizer é o meu jeito aí eu pego lá embaixo então aqui vai ser a o transbordo para isso aqui vamos fazer a questão do da esteira que vai entrar o a resina de polímero vou trazer aqui beleza beleza vou ter que passar um pouquinho da boca ali da vou trazer o aparelho aqui então trago ele aqui para ele virar aqui não tem que irão para ele dar certo logística aparentemente aqui ó isso que daí a gente joga em cima exatamente vai ficar igualzinho para fazer essa medida saída de saída eu vou pegar clico aqui e trago não a produção não é não vai ser muita né vai ser 40 a cada uma são 40 vezes 6 é produzir 240 de plástico é pouquinho mas é o mas é o número que entra na conta dos 1.200 então é um praticamente um terço do não chega nenhum terço da produção mas é interessante você não desperdiçar isso não jogue isso aqui no triturador tem um trabalhinho a mais faça se pegou o meio da refinaria só plugar e virar tá agora aqui que vai sair então nós temos que fazer unificadores de esteira bem retinho e aqui também beleza aí show beleza temos aqui a o dividendo dos das refinaria do tá entrando aqui o resíduo pesado já a resina de polímero tá agora nós vamos nós precisamos passar água para cá vamos dar uma olhada aqui ó são 40 de água por minuto então são são 240 de água um canozinho de 300 aqui é mais que suficiente eita tô pulando mais longe do que nossa mas esse setorzinho tá uma bosta hein ó aí aqui é só aqui esse buraco aqui ali daí ele é lagado aqui tá normal mas se você passar ali ele laga total aqui é saída ok aqui é um dos canos d'água já estão chegando aqui basicamente o outro cano que vai lá para o outro lado e esse aqui esse do cano esse aqui é o cano de 600 e aqui nós temos dois canos de 300 esses dois primeiros vão estar destinados para aquelas 15 refinarias à base d'água enquanto esse aqui sozinho vai para preencher ali agora vamos encontrar eles iam passar por aqui né mas agora não dá mais e eles já estão subindo uma altura considerável aqui então não adianta fazer mais alto só e aí e aí e aí e aí e aí e aí então tá aqui tem que ser esse e esse aqui tem que ser o V2 porque aqui precisa vir 600 d'água aqui embaixo ficou nossa organização de tubos tentei fazer o melhor que deu porque eu consegui encontrar no último vídeo comentei da live na live não tinha prestar atenção nesse lago aqui que me proporcionou duas bombas d'água e dois geradores A de base de geyser né de gel combustão que você coloca eles em cima do do geyser e cada um gera 200 de energia é pouco de energia mas é sempre bom ter muita energia né para você não ter tempo de ficar parando para pensar no que você pode ou não fazer tá tudo plugado aqui é um é uma das minhas uma exceção minha tive fazer um cano longo não ia compensar criar toda uma logística de caminhão ou trem para trazer água a 400 metros de distância né então gente vamos fazer isso para isso dar certo a gente vai precisar desses dois camaradas aqui esse aqui primeiro a gente vai colocar isso aqui ó vamos trazer primeiro os três canos para cada na volta para isso dar certo a gente vai colocar a parede de três aqui e aqui e aqui a distância contada em fundações são sete tá uma duas três quatro cinco seis sete a distância de distância de tubos ou esteira também são 57 e você vai ter a sua esteira o tamanho ideal ó sem problema nenhum vamos levar eles desse jeito esse aqui vamos trazer até aqui no limite vamos trazer até aqui no limite vamos trazer até aqui no limite exatamente pode ainda pode pode vir um pouquinho para frente ainda ele tá vindo estava vindo aqui pode vir aqui mais ou menos isso perfeita ficou Encaixe perfeito Enquanto isso a gente pega Vamos pegar aqui em logística Vamos pegar esse Amiguinho aqui Vamos subir aqui nesse cano Acho que se ele vier aqui Isso, opa Errado, mas é Vamos ligar ele ali E aqui, aqui, beleza Vamos pegar aqui Vamos ter que subir Provavelmente vai ter que colocar Bombas d'água aqui, senão não vai dar certo Preciso trazer alto esses canos agora Hora de logística Mechanics Ok, feito O primeiro pluga numa boa aqui Esse segundo não vai ser assim tão simples Principalmente por causa Do próprio terreno, né Ah, dá pra fazer esse esquema aqui Então, vamos fazer ele Vai, 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 vai me ajudar a não ter dor de cabeça, né E é o importante Quanto mais você simplifica Melhor Mais rápido você constrói Não importa se você está construindo algo muito grande Algo muito pequeno É assim que é Vamos só ver Você não vai pegar um no outro Aí Você está me trolando Como pegou O que você faz? Coloca um piso Clica Ó Aqui ó Bem aqui Ficou errado, certo? Então você tira E ó Se você colocar aqui Vai dar errado Então você coloca um pra trás E vira Mesma coisa aqui Aqui, aqui e aqui Temos um cano TEM feeling TEM COMPAR OUT BEM COMPAR OUT COMPAR OUT COMPARにな prayers